Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área, com mais um vídeo aqui no Knockout, nosso primeiro vídeo aqui de resultados do UFC 261, vou deixar aqui em cima uma playlist com todos os resultados deste UFC, então clica aqui, acompanha a nossa playlist, tá bom? Também aqui embaixo na descrição do vídeo tem o nosso clube de membros do canal, clica aqui, vira membro do canal para participar com a gente aqui do grupo do WhatsApp e também de outras novidades, tá bom? Bem, vamos lá falar das lutas aqui do card preliminar, vou fazer um resumo aqui das quatro primeiras lutas deste UFC depois vou fazer mais um vídeo ainda do card preliminar e também teremos o vídeo aqui do card principal, um vídeo de cada luta Bem, começando aqui pela primeira luta do evento, vou colocar na tela aqui algumas imagens, tivemos a vitória aqui da brasileira Ariane Sorriso, ela venceu a chinesa na Liang com o Knockout técnico a 1 minuto e 28 ali do segundo round foi um lutaço, cara, a chinesa começou muito bem aqui, a Liang foi pra cima já da brasileira conseguindo aplicar a queda mas Ariane Sorriso conseguiu reverter a posição, ficou por cima, bateu bastante na chinesa, chinesa muito guerreira não desistia do combate, continuava indo pra cima, no final do primeiro round ali o técnico da chinesa teve que erguer ela levar ela carregada ali pro corner, realmente ela não tava bem no final do primeiro round mesmo assim voltou pro segundo round e foi nocauteada ali com 1 minuto e 28 segundos do segundo round grande vitória aqui da Ariane Sorriso na segunda luta tivemos a vitória do Jeff Molina em cima do Ariok Leng, acho que é mais ou menos assim o nome dele a Ariok Leng, ele acabou vencendo aqui por decisão unânime essa luta, a gente teve todos os árbitros pontuando 29 a 27 a favor aqui do Molina foi uma grande luta também, cara, impressionante a resistência aqui do Ariok Leng aguentou muita pancada realmente aqui, tanto ali no segundo round como até metade do terceiro e no final do terceiro round ele ainda balançou o Molina, se tivesse ali mais alguns minutos poderia até ter virado a luta já que o Molina sentiu a mão ali do Ariok Leng, uma grande luta tivemos aqui na terceira luta do card principal, o Cazula Vargas, ele derrotou o Huang Zu por decisão unânime uma luta um pouquinho mais morna do que foi a segunda e a primeira luta porém foi também um combate aqui de bom nível, tivemos essa guilhotina aqui do Vargas onde o Huang Zu, ele ficou um tempão ali nessa guilhotina, mais de um minuto ali dentro da guilhotina encaixada aí ele saia, depois voltava para a guilhotina novamente e não deu para ele aqui o Vargas acabou sendo melhor e venceu na decisão unânime e na última luta que eu vou comentar nesse vídeo, tivemos esse nocautasso aqui do Dana Batgirl em cima ali do Kevin na atividade, foi um contra-golpe aqui do Dana Batgirl que pega ali no pé do ouvido na atividade, que vai para o chão e aí ele termina tudo ali no grau de um pau de uma grande vitória do Dana Batgirl é um nome meio esquisito aí, mas está aí para vocês então um resumão aqui das primeiras lutas deste evento vai sair mais vídeos, então vai ficar tudo aqui em cima na playlist clica aí e acompanha, tá bom? volto daqui a pouquinho grande abraço aí para todos, até o próximo vídeo, tchau tchau e fui!